Olha isso, e guarnições da RP1 e RP2 da Polícia Militar foram acionadas e ocupou para averiguar uma ocorrência de roubo com emprego de arma de fogo, ocasião em que dois indivíduos roubaram uma loja de celulares no bairro Planalto, levando celulares e também uma quantia em dinheiro. Lá no local, os militares foram informados que os indivíduos tinham se evadido e ao fazer rondas nas imediações onde aconteceu esse roubo, eles foram informados por populares que os suspeitos haviam invadido uma casa das proximidades e com isso os militares se dirigiram até o local. Chegando lá no referido endereço, com a devida autorização da proprietária, uma das guarnições adentrou a residência vindo a encontrar um indivíduo baleado, ao tempo em que o segundo suspeito pulou o muro da residência e foi alcançado pela RP2 em ruas posteriores. Esse indivíduo baleado, que não teve o nome divulgado pela polícia, informou que após o roubo foi perseguido e efetuaram disparos em sua direção, vindo a ser atingido no ombro, ou seja, quando ele praticou o roubo, alguém estava ali nas imediações, o polícia rapazando, ninguém sabe quem foi essa pessoa, e tacou-lhe bala. Bom, além disso, a informação é que ele foi atingido na região do ombro esquerdo, e também informou que tinha escondido a arma que portava o revólver calibre .32, com três munições, sendo duas pinadas. Recuperados os objetos roubados, o indivíduo baleado foi levado para o hospital de emergência do Agreste, onde foi submetido a cirurgia e ficou internado. O segundo indivíduo foi conduzido para a central dos flagrantes, junto com todo o material apreendido, onde foi lavrado a prisão em flagrante dos autores. Aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro, inclusive você já observa aí nas imagens, o que ocasionou toda essa ação da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Lembrando que essas duas pessoas, uma do sexo masculino, 26 anos, e a outra do sexo masculino de 32 anos. Esse fato foi registrado ali nas mediações do bairro Planalto, aqui na cidade de Arapiraca. O fato foi roubo com emprego de arma de fogo, esse fato que aconteceu ontem aqui em nosso município, segundo as informações que recebi agora há pouco do terceiro batalhão de polícia.